Então você bebe essa porcaria? Ô Dolinho, que é isso meu filho? Que é da educação? Vai deixar ele falar assim de você? Corotinho se transforma e dá uma voadora em Dolinho. Que é isso, gente? Dolinho se levanta e agride o Corotinho. Vou acabar com você de vez. Mesmo Dolinho, tem que bater mesmo. Tem que bater. Não, Dolinho, mas desse jeito também não... O Corotinho nem tinha chances. Ah, tadinho do Corotinho, velho. Oi! A briga estava feia, mas dava para notar que Dolinho era vencedor. Eu estava muito ansioso. Tá bom, Dolinho. Vai bater no menino, já entendeu? Cansado de ser humilhado, Corotinho se levanta e diz Você pode ser bom na briga, mas quero ver na bala. O que é isso, Corotinho? O que é isso, meu filho? É isso aí...